Olha a cabeleira do César, será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do César, será que ele é? Será que ele é? Será que ele é bossa nova? Será que ele é maomé? É sim que é transviado Mas isso não sei se ele é Corca bem dele, corca bem dele, corca bem dele, corca bem dele Olha a cabeleira do César, será que ele é? Olha a cabeleira do César, será que ele é? Será que ele é? Será que ele é bossa nova? Será que ele é maomé? É sim que é transviado Mas isso eu não sei se ele é Corca bem dele, corca bem dele, corca bem dele, corca bem dele Olha a cabeleira do César, será que ele é? Olha a cabeleira do César, será que ele é? Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é bossa nova? Será que ele é maomé? É sim que é transviado Mas isso eu não sei se ele é Corca bem dele, corca bem dele, corca bem dele, corca bem dele, corca bem dele Corca bem dele, 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 cor Toca meu peito, toca meu peito, toca meu peito Toca meu peito, toca meu peito, toca meu peito Você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não Cachaça vem do Alambique e água vem do Ribeirão Você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não Cachaça vem do Alambique e água vem do Ribeirão Pode me faltar tudo na vida, arroz, feijão e pão Pode me falar, vou pegar e tudo é mais ou mais falta não Pode me faltar o amor e isso até eu acho graça Só não quero que me faltem, pode me faltar o amor e cachaça Você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não Cachaça vem do Alambique e água vem do Ribeirão Você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não Cachaça vem do Alambique e água vem do Ribeirão Pode me faltar tudo na vida, arroz, feijão e pão Pode me faltar tudo na vida, arroz, feijão e pão Pode me faltar o amor e isso até eu acho graça Só não quero que me faltem, pode me faltar o amor e isso até eu acho graça Só não quero que me faltem, pode me faltar o amor e isso até eu acho graça Só não quero que me faltem, pode me faltar o amor e isso até eu acho graça Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Um beijo 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 Cidade maravilhosa, cheia de tantos mil Cidade maravilhosa, glória sempre o meu Brasil Jato e florido, de amor e saudade, terra que a fogo ceguz Vidas de lumbra, de felicidade, lindo de sonho e de luz Cidade maravilhosa, cheia de tantos mil Cidade maravilhosa, coração meu Brasil Cidade maravilhosa, cheia de tantos mil Cidade maravilhosa, coração meu Brasil Peço de samba e das lindas canções, que vivem na alma da gente Peço de samba e das lindas canções, que vivem na alma da gente Cidade maravilhosa, cheia de tantos mil Cidade maravilhosa, coração meu Brasil Cidade maravilhosa, cheia de tantos mil Cidade maravilhosa, coração meu Brasil Cidade maravilhosa, cheia de tantos mil Cidade maravilhosa, cheia de tantos mil Cidade maravilhosa, cheia de tantos mil Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero mamar Tá churretando, tá churretando Tá churretando, pra beber, não chorar Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, tá churretando Tá churretando, pra beber, não chorar Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero mamar Tá churretando, tá churretando De piscar o olho já ficou sem a besta Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, tá churretando Tá churretando, pra beber, não chorar Mamãe, eu quero Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê chorar Olhas pequenas, mas daquele jeito, tenho muita pena por ser criança de peito Eu tenho uma irmã que é fenomenal, ela é da fossa e o marido é de fossa Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê chorar Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê chorar Olhas pequenas, meu coração, pega a mamadeira e vem entrar pro meu portão Eu tenho uma irmã que é quem me chamou, eu tenho uma irmã que se chama Ana De pisca no mundo que eu já vi você a festeira Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe a chupeta Dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê chorar Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãeλ Tá chupeta, tá chupeta, tá chupeta, bebê não chora Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe Tá chupeta, tá chupeta, tá chupeta, bebê não chora Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe Dá a chupeta, dá a chupeta, bebê não chora Nós, nós os carecas, como as mulheres somos maiores Hoje na hora do aperto, é dos carecas que elas gostam mais Nós, nós os carecas, como as mulheres somos maiores Hoje na hora do aperto, é dos carecas que elas gostam mais Não precisa ter vergonha, pode tirar o seu chapéu Pra que cabelo, pra que seu peito, se agora a coisa está pra nós Nós, nós os carecas, como as mulheres somos maiores Hoje na hora do aperto, é dos carecas que elas gostam mais Nós, nós os carecas, como as mulheres somos maiores Hoje na hora do aperto, é dos carecas que elas gostam mais Não precisa ter vergonha, pode tirar o seu chapéu Pra que cabelo, pra que seu peito, se agora a coisa está pra nós Nós, nós os carecas, como as mulheres somos maiores Hoje na hora do aperto, é dos carecas que elas gostam mais Nós, nós os carecas, como as mulheres somos maiores Hoje na hora do aperto, é dos carecas que elas gostam mais Não precisa ter vergonha, pode tirar o seu chapéu Pra que cabelo, pra que seu peito, se agora a coisa está pra nós Nós, nós os carecas, como as mulheres somos maiores Hoje na hora do aperto, é dos carecas que elas gostam mais Nós, nós os carecas, como as mulheres somos maiores Hoje na hora do aperto, é dos carecas que elas gostam mais Não precisa ter vergonha, pode tirar o seu chapéu Pra que cabelo, pra que seu peito, se agora a coisa está pra nós Não precisa ter vergonha, pode tirar o seu peito, se agora a coisa está pra nós Não precisa ter vergonha, pode tirar o seu peito, se agora a coisa está pra nós Não precisa ter vergonha, pode tirar o seu peito, se agora a coisa está pra nós Eu vou fazer a grande confusão Eu vou fazer, bebendo até cair Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá um dinheiro aí Vê, 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 vô, vê, 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 vô, vê, 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 vê Cada mulher de branco, levita em um colar esquisito De um teu presente mais bonito, de um noquecolar que eu quero ouvido Alalaô, mas que calor Alalaô, mas que calor Atravessamos o deserto do Saara, o sol estava quente, quebrou a nossa cara Alalaô, mas que calor E eu estou eixo, e muitas vezes nós tivemos que rezar Alalaô, Alalaô, mas que calor Alalaô, Alalé mua do Te Matara Alalaô, Deus comara Já é pra praia ya Aláô, meu Bruno Alá Alá, meu Bruno Alá Bota a camisinha, bota meu amor Hoje tá chovendo, não vai fazer calor Bota a camisinha no pescoço Bota geral Não quero ver ninguém sem camisinha Pra você machucar no carnaval Bota a camisinha, bota meu amor Hoje tá chovendo, não vai fazer calor Bota a camisinha, bota meu amor Hoje tá chovendo, não vai fazer calor Bota a camisinha no pescoço Bota geral Não quero ver ninguém sem camisinha Pra você machucar no carnaval Bota a camisinha, bota meu amor Hoje tá chovendo, não vai fazer calor Bota a camisinha, bota meu amor Hoje tá chovendo, não vai fazer calor Bota a camisinha, bota meu amor Hoje tá chovendo, não vai fazer calor Bota a camisinha, bota meu amor Não vai fazer calor Bota a camisinha, bota meu amor Hoje tá chovendo, não vai fazer calor A minha vida foi sempre assim, só chorando as mágoas que não tem fim A minha vida foi sempre assim, só chorando as mágoas que não tem fim Eu mato, eu mato, quem roubou minha cueca pra fazer pano e vibrar Minha cueca tava lavada, foi um presente que eu ganhei da namorada Minha cueca tava lavada, foi um presente que eu ganhei da namorada Eu mato, eu mato, quem roubou minha cueca pra fazer pano e vibrar Eu mato, eu mato, quem roubou minha cueca pra fazer pano e vibrar Minha cueca estava amapada Foi um presente que eu peguei da namorada Minha cueca estava amapada Foi um presente que eu peguei da namorada Você pensa que cachaça é água Cachaça não é água não Cachaça vem do ar no pique E água vem do ribeirão Você pensa que cachaça é água Cachaça não é água não Cachaça vem do ar no pique E água vem do ribeirão Pode me faltar tudo na vida Arroz, feijão, fritão Pode me faltar um beijão E quando o mar não raspa a mão Pode me faltar o amor Isso eu acho grato Só não quero que me falte A rosa nada na cachaça Pode me faltar o amor Isso eu acho grato Só não quero que me falte A rosa nada na cachaça Mãe era muito grato Mãe uma nega Maria Mãe era muito grato Tá chupeta, tá chupeta, bebê no chão Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe Tá chupeta, tá chupeta, tá chupeta, bebê no chão Me dá um filho, meu coração Pega a mamadeira e me livra pro meu cordão Eu tenho uma irmã que se chama Ana De piscar o molho, já vi você e a festeira E só dá é mal Na passarela E só dá é mal Na passarela A lua é que está Cheia de fiofio E só dá é mal Na passarela Na passarela E só dá é mal 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 E só dá é mal